Fala galera, tudo bem? Eu sou a Flávia Guiar, sou representante da ILC Education Group aqui no Brasil. Eu estou hoje aqui com o pessoal da ON Intercâmbio para falar um pouquinho do nosso grupo e o que a gente tem de diferencial. Então a ILC é um grupo de educação que está consolidado no mercado há 29 anos, onde nós temos duas marcas mais famosas, as escolas de ILC Language Schools e o Greystone College, tá? Então hoje nós temos escolas no Canadá, em Vancouver, Toronto e Montreal, em Nova Delhi, na Índia e na Austrália, Sydney, Brisbane, Melbourne e acabamos de inaugurar agora no final do ano as escolas de Adelaide, tá? O que a gente tem de diferencial? Na ILC, quando a gente fala, o nosso portfólio é muito diversificado. Eu tenho desde cursos de idiomas, programas de férias em família, que são os Family Camps, Summer Camps, os Juniors, férias para adolescentes jovens de 8 a 17 anos durante o período de férias das escolas. Nós temos o University Pathway, para quem pensa em fazer um curso de Higher Education no Canadá, na Austrália ou nos Estados Unidos. Nós temos os preparatórios de testes, Cambridge, IELTS, TOEFL. Nós temos aí um portfólio de mais 60, 160 produtos diferentes. E o que é legal é que quando a gente fala de idiomas, por que estudar na ILC? Hoje nós somos um dos maiores grupos na Austrália e no Canadá, tá? Então, o legal é que na ILC, você paga o preço de um inglês geral, mas você está comprando, na verdade, um pacote de horas. A carga horária que você decidiu estudar. Quando você chega lá na escola, você vai fazer seu teste de nivelamento, para ver como é que está seu nível de inglês ou de francês, porque na ILC Montreal e na ILC Toronto nós temos curso de francês também, tá? E de acordo com o seu nível, o nosso time de solo vai dizer, olha, Pedro, hoje você está no nível intermediário 4. Eu tenho todos esses cursos aqui, o que você quer estudar? E o Pedro que vai montar a grade de ensino dele, escolhendo matérias de um portfólio que a gente chama de core classes, que são as matérias acadêmicas, aquele beabá de inglês que todo mundo ensina, né? Gramática, redação, pronúncia, vocabulário. Mas, além disso, você também vai poder escolher as skill classes, que são os cursos voltados para as áreas de carreira e profissões. Yoga, e é literalmente uma aula de yoga em inglês, cinematografia, teatro, música. Na Austrália nós temos um curso que é super famoso, chega a ter fila de espera, que é o Cafe Work Skills, que é o curso de barista, porque a Austrália respira café, né? Então, quem faz esse curso vai trabalhar nas coffee shops, ganha uma grana legal, um trabalho super bacana de fazer, né? Então, assim, a gente tem um portfólio muito além do inglês, tá? E a cada ciclo de quatro semanas, o aluno vai sendo avaliado para ver se progrediu para o próximo nível e, além disso, vai escolhendo matérias e cursos novos para fazer a cada ciclo de quatro semanas. Então, isso é muito precioso na ILC. Além disso, todas as nossas escolas ficam no miolo do pão, né? O brinco fala porque a gente está sempre muito bem posicionado no centro da cidade para você não passar perrengue nem dificuldade. Tudo que você precisa está walking distance, pontos de transporte público, ônibus, trem, metrô, os jobs para quem está indo trabalhar, né? Então, dentro da ILC Austrália, quando você se matricula num curso a partir de 16 semanas de duração, sendo um curso full time de 20 horas, o seu visto de estudante já te dá permissão para trabalhar 20 horas por semana também remunerado, tá? Então, eu convido vocês a passar aqui com o pessoal da ON Intercâmbio, o Dani e a Lu, marca para tomar um café com eles, para receber o atendimento, para saber um pouquinho mais sobre a ILC Language Schools. Obrigada!